Ora para os youtubers, vamos entrar para mais um vídeo e mais um episódio dessa série de FM23 com o nosso PFCcast, estamos de volta para mais um episódio. Deixa-me cá ver, depois do Mundial, tivemos, pronto, depois, entretanto, jogos da Taça da Liga durante o Mundial, por acaso sofremos um gol em todos os jogos. Soframos um gol em todos os jogos. Entretanto, já houve quartos de final, já, calhámos com o Sporting, que vamos jogar agora. Já, vamos jogar agora. Acho que sim. Acho que a competição vai ser toda a seguida, será? Não sei, mas vamos ter já já o Sporting. Depois não sei como é que isto vai ser, se vai ser logo a seguir as meias finais. Ora, podemos ser já eliminados, não é? Portanto, não sei. Se vai ser a seguir a meia final e final, ou se vamos já ser eliminados. Não sei, vamos ver. Para já, vamos jogar com o Sporting. Temos Liga e temos Taça de Portugal. Não sei se vou fazer estes 5 jogos, se vamos fazer Taça da Liga. Vamos ver. Não sei. Para já estamos desta forma, ok? Nas competições todas. Taça da Liga. Passamos a fase grupos. Estamos nos quartos de final. Este ano é um bocadinho diferente. Aqui é a Taça da Liga. Taça de Portugal. Estamos contra o Turil. Na quinta eliminatória. Liga e Europa estamos contra a Roma. Knockout. Como é que se diz? Knockout. Knockout do playoff. Ok. Certo. Na Liga estamos em segundo. A dois pontos do Porto. E com menos um jogo. Bem. Entretanto, vamos já direitos para o jogo com o Sporting. Que vai decidir então se passamos ou não à fase seguinte. Às meias finais da Taça da Liga. Temos então. Gonçalo Arranos, João Mário, Nes, Rafa. Aqui o Enzo Fernandes. Como é que ele está? Está alusinado ainda. Não está a recuperar. Está a descansar. Aliás. Está cansado porque ele veio do Mundial. Pronto. Então entretanto, dos titulares, só o Enzo é que não está titular. No caso. De momento. Para o resto temos a equipa toda. Pronto. Mas pronto. Estamos preparados. Sem medo algum. Mas para cima deles. Vai ser um jogo difícil. Já sabemos disso. Portanto. Vai dar bom. Só tem que dar bom. Não é? Agora. Sem medo. Tranquilos. Se perdemos, perdemos. Obviamente o meu objetivo seria ganhar as competições todas internas. Mas isto às vezes nunca sabe o que é que se vai esperar aqui em cada jogo. Até podemos ser eliminados por uma equipa mais, teoricamente mais fraca. Ou então contra uma equipa grande. Que é o Sporting. Ai meu Deus. Abuso-se já durante o vídeo. Minha nossa senhora. Já estou a gravar isto às 11. Ui. Penalti. Já estou a gravar isto às 11. E já estou a ver que isto não vai correr bem. É capaz de ser penalti. É provável que seja penalti. Trincão para bater o penalti. Há uns 14 minutos. E cá está. 1-0 para o Sporting. O primeiro gol da partida a aparecer. E já estamos a perder por uma bola a zero. Gol de Trincão. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa ainda. Nesta primeira parte. Vamos aqui a nova jogada. Florentino. Nege. Pode tirar cruzamento. Joga para trás. Para o Bernardo. Olha para o Bernardo. Rafa Silva por cima. Meu Deus. Deixa-me só dar aqui uma checada assim. Os dois parecem... Não sei. Parece-me estar um bocadinho rápido isto demais. Então vou mudar um pouco. Ui. Já está. Gonçalo Inácio. Trincão. Assistência de livre. E o Sporting. Está a ganhar de a zero. Está na altura de fazermos alterações. Não é? Vamos esperar pelo intervalo. Pera-se. Vamos levar duas bolachas. Eu não sei porque. Já estava a prever qualquer coisa assim. Já estava a prever qualquer coisa assim. Temos seis remates. Eles têm três. Foram mais eficazes. Duas bolas paradas. Duas bolas. E tendo em conta que foram bolas paradas. Eu vou-vos ser muito sincero. Eu não vou alterar nada. O que fez a diferença neste jogo. Estamos a levar dois. Estamos a levar dois. Mas. O que fez a diferença neste jogo. Foram duas bolas paradas. Sejamos sinceros. Ok? Porque no jogo corrido estamos a ganhar. Vamos ganhar. Entre aspas. Estamos melhores no jogo corrido. Ainda não vimos o Sporting fazer. Se bem que nós também não fizemos a mesma jogada em condições. Vou só fazer aqui umas alterações nas instruções. mais, 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 mais. Assim. Cruzamentos tensos. Ok. Por já. Por já vai ser isto. Eu não sei. Eu estou confiante que ainda vamos conseguir fazer qualquer coisa neste jogo. Podemos ser eliminados e podemos perder o jogo. Mas o jogo não vai ficar assim. Jamar e bola parada. Quer dizer que vamos fazer também um perigo. Ah. Para fora. Caracas. Não está a correr bem, não é? Não está a correr bem, não é? Paulinho. Agora Morato. Paulo Bernardo. Açar ao jogo. Grimaldo. Joga o Neres. Paulo Bernardo. João Mário. Finalmente aqui a fazer qualquer coisita. Uma jogada a aparecer. Vamos ver se terminei em nós ou se terminei no Sporting. Morato. Está muito fechado, não é? Grande bola. Paulo Bernardo. Rafa Silva. Pode rematar. Matou. E defende. Grande defesa do Adan. Que nos ter aqui a possibilidade de fazer o 2-1. Isto era um gol que tinha que entrar. Rafa Silva. Continuou o perigo. João Mário. Joga para trás. Grimaldo. Ah, caracas, pô. Eu não gosto nada de um modo muito atacante. Pelo menos nos outros FMs não fazia moça nenhuma. Não sei o que é que faça aqui. Não sei o que é que faça aqui. Eu sou muito sincero. Vou fazer pressão. Não sei o que faça mais, malta. 70 minutos. Não acontece nada. Paulo Bernardo é o gaste de jogar melhor. Mas está cansado, mano. O Salo Ramos. Gilberto Pelubá. Vou meter ela completo. Atacar. A ver se muito mais qualquer coisa, né? Sei lá. O que é que eu posso fazer mais? Fazer alterações. Para o Fábio Silva também está a jogar pessimamente. Vou tirar o NERS. O Alcadimos. O Mário também está a 6.8. Até não está assim muito mal. Não sei. Não sei, moça. Não sei. Muito atacante. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas uma bola parada do Sporting é o outro. Três bolas paradas, três gols. É impressionante. É uma coisa impressionante. Três lances de bola parada. Está feita. Estamos eliminados. Vamos eliminados. Olha a bebida guarda-redes. Rápido fácil de lá marcar. Mas agora já vamos tarde. Agora já vamos muito tarde. Já vamos muito tarde. Péssimo. Péssimo resultado. Fomos eliminados da Taça da Liga. Nos quartos de final. Eliminados com três bolas paradas. Um penalti. Um livre. E um canto. Mas lá está. Quem ganha é quem marca mais golos. Não vou dizer que foi horrível. Nem vergonhoso. Porque para mim. Sinceramente não foi. Sinceramente não foi. Foi uma desilusão. Não temos ganho. Tendo em conta que estávamos por cima. E tivemos bastantes oportunidades. Eu sou muito sincero. Nós no jogo corrido ganhámos o jogo. Mas obviamente. Eu contei as bolas lá dentro. E o Sporting marcou três golos. Ganhou o jogo. É tão simples quanto isso. Mais rematos. Mais x-gay. Mais posse de bola. Não. Não me venham com as histórias. No jogo corrido. Fomos melhor que o Sporting. Mas o Sporting. Foi mais completo e mais eficaz. Nas bolas paradas. Três bolas paradas que tiveram. Conseguiram marcar golo. Ponto final. Ganhar. Acho que. Nas bolas paradas. Vocês não conseguem ter muita. Muita coisa que mexer. Mesmo que tenham táticas defensivas. Pá. As bolas paradas é diferente. É diferente do jogo corrido. É completamente diferente. Perdemos. Cabeça para a frente. Melhor dias virão. Entretanto. Vamos jogar com o Vizal. Vamos jogar agora para a Liga. Três jogos seguidos. Perdemos. Depois. De dois meses sem perder. Tínhamos perdido com o Chelsea. Já tinha quantas derrotas este ano. Uma. Duas. Três. Quatro. É a quinta derrota. No meio da temporada. Bem. Estamos aqui de volta. Vamos jogar a frente ao Vizal. Depois da ressaca. Bola perdida. Contra o Sporting. Três. Talvez a maior derrota da temporada. Será? Provavelmente. 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 Deixa-me cá convocar também o Pereira. Eu vou trocar o Enzo pelo Paulo Bernardo. E é só. É só. Ah. Vamos trocar aqui Otamendi pelo Bah. E Siga. Bola. O jogo passado é o jogo passado. Já foi. Tranquilo. Isto é apenas a primeira temporada. O objetivo obviamente era ganhar tudo. É óbvio que era ganhar tudo. Mas também é óbvio que vamos ser várias temporadas e nem sempre vamos ganhar tudo. Não há que ficar aziado por causa disso. Portanto. Portanto. Tudo numa boa. Isto é um jogo. Tranquilo. Isto é para se divertirmos. Portanto. Esteja a metir na cabeça o que não é para azear. Tranquilo. Obviamente vou ficar chateado. Às vezes. De vez em quando. Um bocadinho. Ou um bocado grande. Importante. Bora. Vamos chegar com o Visela. Para a Liga. De volta aos jogos para a Liga. Vamos lá ver o que é que corre. O que é que corre por aqui. Agora. Sinto que o jogo está um bocadinho lento. Há bocado parecia muito rápido. Quando diminui a velocidade. Devia. Lá está. Esta cena aqui. Devia de dar. Imaginem. Isto aqui é um ponto. Isto aqui é outro ponto. Olha. Vai ser gol. Ah não foi. Isto é um ponto. Isto é um ponto. Mas. Devia de dar. Percebem. Para em vez de nós. Este ser ponto por ponto. Não sei se não estou a fazer entender. Que seja tipo deslizar. Percebem. Isto deve ser. Dois. Mas imaginemos. Zero. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Percebem. Ou de cinco em cinco. Cinco. Dez. Quinze. Vinte. Trinta. Vinte. Vinte. Por aí fora. Mas eu acho que deveria ser. Tipo uma. Uma cena contínua. Não o chulavancas. Como é. Não sei. Entretanto. Vamos dar a zero. Lá está. Pronto. Eu queria aquela bolinha assim. Para nós conseguimos escolher a mesma velocidade que queremos. E não as pré-definidas. Digamos assim. Porque a que estamos agora parece-me lenta. E a que estávamos antes parece-me rápida. E eu queria ali um meio termo. Percebem. Eu escolher o meio termo. Mas pronto. De qualquer forma estamos empatados em intervalos zero a zero. Parece-me que esta pausa para o mundial não fez muito bem. Não fez muito bem. Portanto. Eu espero que isto não aconteça na realidade. Eu vou voltar novamente a meter mais rápido. Porque o jogo parece-me lento. E o Porto a perder um zero com o Famalicão. Esse senhor. Nós entretanto não conseguimos marcar um golo. Eles fizeram um remato. E nós fizemos quase 20. Nada. Não acontece nada. Pronto. Está certo. Está tudo na maior. Está tudo na maior. Olha. Gilberto vai para o banco outra vez. António Silva vai para o banco também. O Enzo Fernandes vai a bancar também. E o Pereira vai dar aqui um toquezinho. Já voltou de ilusão. Vai jogar 20 minutinhos. Esta tosse. Esta tosse é horrível. Não vale nada. Vamos apatar com o Vizela, mano. Olha o que que eram essas. Que agora não conseguimos jogar a bola. João Mário. É o contra-ataque. Paulinho. Manda por cima. Sim, senhor. A ganda Famalicão, meu. 2-0. 2 batatas no Porto. Assim vale a pena. Agora Gonzalo, meu Deus. Enfrentou agora nos juntos. Vamos apatar. Aí está. 0-0. E o Mr. ganha aqui. Ganhávamos 3 pontos ao Porto. Assim ganhamos o 1. 24 armados contra 7. 11 armados contra 0. Quer dizer. 11 armados à valise. Ele defendeu 11. Defendeu 11. 11 bolas. Nós não ganhamos este jogo porque o guarda-redes adversário defendeu as bolas. O guarda-redes adversário defendeu as bolas. Não ganhou o 1. O guarda-redes. Não ganhávamos o 1. O guarda-redes. Não ganhávamos o 1. O guarda-redes. Não ganhávamos o 1. O guarda-redes. O guarda-redes adversário foi melhor em campo. Então o homem fez 11 defesas. Não havia de ter sido. 11 defesas. Não foram muitas. Ficou só 11. Ai, minha mãe do céu. Bem, vamos para o próximo jogo. Já voltamos. Bem, malta. Estamos de volta. Vamos jogar frente ao Braga desta vez. E vamos ver se fazemos melhor figura nos últimos dois jogos. Este episódio está condenado. Já sabemos disso. Este episódio está condenado. Entretanto, há aqui movimentos no mercado. Já começou janeiro. No princípio e no final do episódio devemos falar disso. Mas provavelmente não vamos... Não vamos... Terminar o mercado de transferências neste episódio. Portanto, não sei. Mas eu vou utilizar as transferências e o que está a acontecer neste mercado. Ok? Bem, para já. Vamos jogar... Vamos jogar frente ao Braga. Um jogo complicado para ali. Vamos ver o que é que fazemos. Vamos ver o que é que vai dar. Bem, Morato. Grimaldo. Enzo. Gonzalo Ramos por cima. Estou a ficar tão cansado. Tão cansado. Eu vim gravar isto há 11 horas. Mas vou fazer uma hora em gravação. Isso é sem dúvida. Podem não ser tantos jogos como é normal. Ui! Bem jogado. Grande golo do Enzo. Já não está cansadinho, não é? Já não está cansadinho. Vem. 1-0. Vem. Entretanto, o Porto já ganha 2-0. O Sporting está empatado com o Vermelicão. Mas nós continuamos com o jogo em atraso, não é? Sinto até os olhos cansados. É normal. Perdoe um dia de trabalho. Estou a gravar isto na quinta-feira. Este vídeo está a sair à sexta para vocês. Será penalti? Será que foi dentro? Parece que marcou o penalti. Penalti assim no lado. Boa. Quem vai marcar? João Mário? Talvez. Bem. João Mário. 2-0. 35 minutos. Continuamos é com... Com o jogador a menos. O jogador a menos. O jogador a menos está o Porto. Temos um jogamento. Assim aqui. O Braga ainda só fez 2 remates. Lá está. Estão a ver. Nós fizemos 3 remates à baliza e marcamos 2 golos. O jogo anterior que empatámos 0-0. Rematámos 11 vezes à baliza. É a diferença. A diferença é essa, não é? O guarda-rede do jogo anterior estava... Estava inspirado, não é? E fez um jogão contra nós. Aqui fizemos 3 remates, marcamos 2 golos. A eficácia é um bocado relativa, não é? A eficácia também depende do guarda-redes adversário, dos jogadores adversários. Ui, mais um golão do Enzo Fernandes. 3-0 em cima do início da segunda parte. O Porto está com uma diferença de golos de 34 caças. Nós estamos com 22. Uma diferença monstruosa, não é? O Porto 3-0. 70 mil, vamos fazer aqui umas alteraçõezinhas. O Enzo está a fazer 9.0, mas está para dar cansado. Eu vou tirá-lo. Sei que ele está a fazer um jogão, mas qualquer das formas... Entrou o Pereira, mais... Entrou o Ristich. Pode entrar o Fredrick também. E o Diego. O Diego Moreira. O jogo está feito. O resultado está feito, portanto... Não vai haver aqui grandes alterações. Olha, o Sporting a perder um 0. Porto 4-0 continua a marcar golos, mesmo a jogar com menos um jogador. Marcou dois golos, a jogar com 10. Baga aqui, também não dá muito trabalho. Conseguimos jogar tranquilamente. Olha, a recuperação do Diego Moreira. Ai, guarda ali o guarda-redes. Mas conseguimos jogar razoavelmente tranquilos. Com 3 de Braga. E lá está. Fomos mais eficazes. Ricardo Huerta contra o Mundo. E já está. Termina o jogo. 3-0 para o Benfica. Golos de João Mário com São Ramos. E Enzo Fernandes. O Enzo com 9.0. Grande nota. Homem em campo. E ganhamos aqui um... Umos bons 3 pontos na liga. Continuamos a um ponto do Porto, desta vez. Aliás, a um ponto. Tivemos a 2. Ai, meu Deus. Estas abusos já como se não houvesse amanhã. Não é? Acho que já chega. Já chega. Meu Deus. Joga toda semana. Aí está. Enzo fucking Fernandes. Agora temos jogos em cima uns dos outros. Estive aí uns quantos dias sem jogos. Então, vamos fazer mais um jogo. Vamos fazer mais um joguinho contra o Passos para a liga. E o próximo episódio começamos com o jogo da taça para a contra o Estoril. Aqui já estou bem da canção. Já vou sair duas ou três vezes. Bem, estamos de volta. Vamos jogar aqui frente ao Passos para a liga. Esse é o jogo que temos a entrar-se. E se empatarmos ou ganharmos... Aliás, acho que sim. Acho que se empatarmos ou ganharmos, vamos passar à frente do Porto. De qualquer das formas. Há aqui muitos jogadores cansados. Há muitos jogadores cansados. Vamos ter que fazer aqui umas alterações. Vai ter que ser. Tivemos um dia ou dois de descanso. Não foi nada para descansar. E o João Vitor não está com cena nenhuma, não é? Fruíssimo. Diego Moreira. O Moreira também não está 100%. 45 minutos. Paulo Bernardo. Vamos ver aqui para quase tudo a nova. Só fica o Rafa, acho eu e o Black Odimus. O resto trocamos tudo. Temos jogadores cansados, temos que os trocar. Não há grande hipótese. Podia, se calhar, não ter trocado tantos. Mas, de qualquer das formas, é jogar com o que temos, não é? É jogar com o que temos. Tranquilo. Acreditar nos jogadores que temos, não é? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. O Sporting, entretanto, perdeu, não é? 3-1. Acho que o empate já passa no jogo ao primeiro. Este vai ser o último jogo. Estou muito cansado. Muito cansado. E só consegui gravar agora, agora no final da noite, então. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Nada, né? Não sei nada. Intervalo 0 a fucking 0. Bora lá, malta. Fazer qualquer coisita. Jogada por Pazos. Perigoso. Canto. Isto vai ser daqueles jogos que fomos perder, não é? Vai ser mesmo daqueles jogos que fomos perder. Olha a bola parada do Reis Tich. Ixi. Rafa Silva. De cabeça. Ou seja, como for. Ao segundo posto, marcou o golo que nos está a dar, então, a vitória. Vamos ver se mantém até ao fim. É a bola parada do Pazos perigoso e assim novamente por cima. Vou meter o... Vou meter o... Como chama-se? Como chama-se? Pereira. É o que precisa de minutos de jogo para recuperar a fórmula. É o Pereira. Teve algum tempo lesionado, então. Olha, Rafa Silva. Dá a bola, amigo. Está ao ponto de lança sozinho. E até que claramente está a dar a bola. Se calhar ganhava mais. Um zero é muito curto. Um zero é muito curto. Bem. Ui, já está. Eu avisei. Eu avisei que um zero é curto. Era curto. Ainda vai a VAR ver se está fora de jogo ou não, mas... Oxe, golo anulado. Que sorte, meu Deus. Um zero é curto. Já se sabia. Mais cedo, mais tarde, eles iam lá marcar golo. Rui Stich. Mas, claramente, a nossa linha secundária de jogadores não é de todo a melhor. Temos muitos jovens. Muitos jovens. Não é fácil. Não é fácil gerir esta equipa. Tendo em conta que temos aqui muitas jovens promessas. Pronto, ganhamos um zero. Um resultado muito curto. A melhor, lá está. São três pontos importantíssimos da Liga. Que nos dá, de momento, o primeiro lugar. Mas, lá está. É. É isso. Temos uma equipa muito jovem. Com muitos putos. Com grande potencial. E gerir tudo isto. Tentando não perder o potencial deles. Já estava aqui no Minispod. Mas, agora, já vos posso dizer. Que temos vários jogadores que querem sair. Posso vos dizer que. Já temos propostas por. O Otamendi, por exemplo. Vai sair, provavelmente, a custo de zero para o Atlético. Ele está a seis meses de terminar o contrato. Depois, temos Rafa Silva. Com duas propostas. Uma de 40 milhões e outra de 35. Ele também disse que queria sair. Não quer renovar. Portanto, não posso fazer nada. Tal como o Sorrentino. Também já tem aqui uma proposta de 35 milhões. Também quer sair. E o Garimaldi também. Mas o Garimaldi para já ainda não tem propostas. Pá, temos aqui mais duas. Eu vou tentar negociar qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, são jogadores importantes da nossa equipa titulares. Que, de momento, pá, não querem renovar. Então, vou ter que tentar ganhar dinheiro com eles. Tentar ganhar qualquer coisita com eles. Não há grande coisa a fazer. Não há grande coisa a fazer. Pronto, para já. Temos o Florentino para o Milan. E temos o Rafa para o Inter ou para o Liverpool. Dois perdas grandes. Ou o Otamendi também. Mas o Otamendi não tem sido claro. E pronto. Temos o Grimaldi também muito descontente. Também não quer renovar. Está a ver? Ele pediu para se colocar na lista de transferências. O Rafa também. Por acaso, o Florentino não pediu. Mas está descontente também. Aliás, ele até diz aqui que está feliz. Ah, isso é muito jogo. Mas pronto. Ele também... Mais um. Estes três estão em risco de sair. Tal como o Otamendi destes quatro. Se algum desses sair. Pá, vou ter que ir ao mercado. Fazer qualquer coisa. E também ver aqui a academia. A ver o que é que temos por aqui. Bem. Vai ter que ser. Aqui o grande João Neves. poderá estar prestes a subir para a equipa A. Mas pronto. Lá está. São... O mercado de género vai sempre lixar um bocado o plantel, não é? E eu para não lixar a moral da equipa e tudo mais. Não vou insistir em eles ficarem. Há sempre jogadores novos a chegar e outras coisas. Outros no plantel da academia. Portanto, não me vou preocupar muito com isso. Eu antes agarrava muito os jogadores. Lixava a moral da equipa. Lixava a moral do jogador. Neste C.V. Eu não vou estar muito preocupado com isso. Porque certamente vamos encontrar jogadores muito bons. E com tão boa ou mais capacidade que nós temos neste momento. Portanto, é estarmos atento às observações. Tenho mesmo urgentemente que ir tratar isso. As observações. Ainda não fiz nada. Observei alguns jogadores aqui e ali. Mas especificamente em zonas, em regiões. Ainda não fiz. Sou muito sincero. Mas pronto. Vamos passo a passo, tranquilos. Neste episódio fomos eliminados da Taça de Liga. É verdade. Depois passamos à fase de grupos. Fomos eliminados contra o Sporting. Quarto e final. É mais uma Taça que temos neste momento. Estamos na luta para a Taça de Portugal. Vamos jogar no próximo episódio. Já no primeiro jogo. Contra o Estoril para a Taça. Vamos ver se passamos ou não. Temos a Liga Europa para ver se chegamos o mais longe possível. Obviamente o meu objetivo será ganhar. A direcção quer que nós cheguemos à meia-final. Vamos jogar já com a Roma. Apanhamos já com um grande. Vamos ver se não somos eliminados. E pronto. Depois temos a Liga que estamos em primeiro de momento. Com mais dois pontos que o Porto. Portanto. Está mais ou menos as coisas. Não está aquelas coisas que nós queríamos. Mas pronto. Estamos a fazer o que podemos. Melhores dias virão. Melhores épocas virão. E certamente teremos épocas extraordinárias. Como também já tivemos em FEMs passados. Portanto é isso malta. Isso é um jogo. Divirtam-se. Não se chateiem. E joguem. Joguem muito. Grande abraço malta. Fiquem bem. Até amanhã. Amanhã estamos em FIFA. Depois da manhã voltamos com a FEM. É sempre assim. Grande abraço malta. Amém.